Olha o olho que me olha, olha o olho, olha a lua O olho que me olha, olha, mas não vê Olha o olho que me olha, olha a rua, a lua, a rua, a rua, a rua Eu atravesso a rua O olho que me olha, olha, mas não sabe o quê Olha o olho no espelho, olho de loba O olho que me olha, olha, mas não lê Olhando olho a olho, corpo a corpo Olha o ilhas, olha o dedo De você Olha o olho que me olha, olha o olho, olha a lua Olha o olho que me olha, olha o olho, olha a lua Olha o olho que me olha, olha a lua, a lua, a rua, a rua, eu atravesso a rua Olha o olho que me olha, olha, mas não sabe o quê Olha o olho no espelho, olho de loba O olho que me olha, 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 mas não lê Olha o olho que me olha, olha o olho, olha o olho, corpo a corpo Olha o ilhas, olha o dedo De você Olha o olho que me olha, olha o olho Olha o olho no espelho, olho de loba Olha o olho que me olha, 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 mas não lê Olhando, olho a olho, corpo a corpo Olho o ilhas, olho dentro de você 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 Olho o ilhas, olho dentro de você